Um Natal diferente, Cláudia Alencar e Renato César. Neste ano diferente, na festa do Natal, algumas coisas mudarão, por nossa segurança vital. Com esse vírus circulando, precisamos nos atentar. Neste ano, as visitas vão ter que esperar. Lavar sempre as mãos, usar máscara é essencial. Evitar aglomerações para que ninguém fique mal. Saúde em primeiro lugar, cada um em seu lar. Assim cuidamos de todos e esse vírus vamos parar. Já estamos todos cansados dessa rotina diferente, mas é preciso este ano cuidar de nós e de toda a gente. A nossa pedido este ano é por uma vacina. Enquanto ela não chega, sigamos confiando na medicina. Tudo isso vai passar. Tenha sempre isso em mente. Os cuidados são necessários. Tenha fé e siga em frente. Os abraços e beijinhos somente em modo virtual. Mas com saúde e esperança, teremos um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado.